O ministro do Esporte, Orlando Silva, participou de uma audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Veja como foi. E ao líder do PCdoB, deputado Osmar Júnior, para fazer para as saudações iniciais. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Jonas Donizete. Muito boa tarde a todos, deputados e deputadas. Sr. Ministro Orlando Silva, deputado Osmar Júnior, líder do PCdoB. Essa presidência quer apenas referendar regimentalmente essa nossa reunião. No artigo 219 do nosso regimento, quando fala do comparecimento do ministro do Estado, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, por sua iniciativa, mediante entendimentos com a mesa ou a presidência da comissão, respectivamente, para expor assunto de relevância de seu ministério. A presidência da Comissão de Turismo e Desporto considera de extrema importância essa reunião. Ela foi solicitada ainda no final de semana, a pedido do próprio ministro Orlando Silva. Hoje nós teríamos a instalação, fizemos a instalação da Comissão Geral da Copa, para analisar a Comissão Geral da Copa, a Lei Geral da Copa, que tem como presidente o deputado Renan Filho. Estava marcado o início dos trabalhos para hoje, mas essa presidência acha de suma importância o esclarecimento de todos esses assuntos e também registro aqui o agradecimento ao ministro Orlando Silva por ter se disposto, como disse já no início, ao comparecimento diante da Comissão de Turismo e Desporto e também da Comissão de Fiscalização e Controle. Acho que é uma boa oportunidade para que nós possamos dirimir qualquer tipo de dúvida e esclarecimento que seja necessário. Por hora é só, na minha fala de abertura e depois, durante o debate, nós vamos fazendo os encaminhamentos. Deputado, restituo a palavra ao deputado Sérgio Brito, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Passa a palavra ao deputado, presidente da Comissão de Trabalho, deputado Silva. Não, só para esclarecer também a todos os senhores, que ainda no final de semana, o ministro Orlando ligou para mim, enquanto presidente da Comissão de Trabalho, também se colocando lá à disposição para qualquer esclarecimento da Comissão de Trabalho. Então, quero parabenizar, ministro, vossa herança por essa atitude. Com a palavra, deputado Osmar Júnior. Senhor presidente Sérgio Brito, senhor presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, senhor presidente, deputado Jonas Donizete, presidente da Comissão de Desporto e Turismo, meu caro presidente da Comissão do Trabalho, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero, em primeiro lugar, registrar o gesto do ministro Orlando Silva, que estando na cidade de Guadalajara, no México, representando o nosso país na abertura dos Jogos Pan-Americanos, ao saber da veiculação de matérias que acusavam a sua pessoa e a atuação do ministério, ele prontamente entrou em contato conosco, com os presidentes das comissões, buscando realizar esta sessão, para que aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados, assim também como depois no Senado, pudesse esclarecer os fatos constantes daquela matéria. Quero dizer, ministro Orlando, que eu, como seu companheiro de partido, o conheço, sei da sua trajetória, sei dos seus compromissos com a luta transformadora do Brasil, e isso nos une já nessa batalha há muito tempo. Agora, com esse seu gesto, aumenta a minha admiração por vossa excelência. Vossa excelência, como homem público, demonstra que não tem medo de esclarecer aquelas acusações que foram feitas na mídia durante o final de semana. Quem pede para vir ao Congresso Nacional, quem pede que a Polícia Federal seja acionada para investigar, quem vai ao Ministério Público pedir que seja instaurado o processo investigatório sobre aquelas acusações, quem faz isso, é porque não tem medo daquilo que vai ser encontrado. Por isso, eu fico orgulhoso, como brasileiro, de ter nos quadros do governo da presidenta Dilma, um homem com a sua coragem, com a sua competência e com o seu compromisso com o Brasil. Eu quero agradecer a presença de todos, deputadas e deputados, especialmente dos líderes. Destaco aqui, em nome deles, o deputado Paulo Teixeira, líder do PT, e o deputado Henrique Eduardo Alves, líder do PMDB. Em nome de vossas excelências, eu quero cumprimentar a todos os deputados, deputadas, especialmente aos líderes de bancada nesta Casa. Espero que essa sessão possa transcorrer num clima de profundo debate e que ela possa esclarecer essa parte triste da vida brasileira, que é no momento em que pessoas são acusadas, injustamente acusadas, como considero foi feito com o ministro Orlando Silva. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade de fazer essa saudação. Obrigado, deputado Osmar Júnior. Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos, de acordo com o regimento interno desta Casa. O tempo reservado para o convidado é de 40 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por mais 20 minutos, por deliberação do plenário da comissão, só sendo permitidos a partes durante a prorrogação. A palavra será dada aos autores e membros das comissões respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos, dispondo o ministro do mesmo tempo para a resposta. Serão permitida réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. Nesta reunião, teremos quantidade expressiva de oradores e de forma que peço a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. Passo, então, a palavra ao senhor ministro Orlando Silva. Obrigado, presidente. Quero agradecer ao presidente Sérgio Brito, da Comissão de Fiscalização e Controle, ao presidente Silvio Costa, da Comissão de Trabalho, e particularmente ao presidente Jonas Lundizete, que preside a minha comissão mais afim, a minha comissão permanente, que é a Comissão de Esporte e Turismo. Queria aproveitar para saudar aqui também a presença dos líderes. O líder do meu partido, do PCdoB, Osmar Júnior, mas eu vejo aqui o nosso líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, o líder Paulo Teixeira, do PT. E ao saudá-los, com risco de não cumprir o protocolo adequadamente, que é o que chegou às minhas mãos, quero cumprimentar todos os líderes, todos os parlamentares. Vejo aqui dois ilustres deputados que hoje exercem um mandato no Senado Federal, meus companheiros, Inácio Charro e Vanessa Graziotin, e queria cumprimentar, portanto, a todos os que acompanham essa sessão. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento, um agradecimento de público, ao presidente, aos três presidentes das comissões, que atenderam a um apelo que fiz, já no sábado, através do líder Osmar Júnior e do líder Cândido Vacareza, para que nós, no prazo mais breve possível, pudéssemos ter um encontro com o Congresso Nacional, porque entendo que aqui é o lugar adequado para que ministros de Estado possam se manifestar, apresentar, não apenas políticas públicas, mas esclarecer toda e qualquer dúvida que eventualmente exista junto à sociedade quanto à atividade governamental. Dizer breves palavras, me permita, senhores presidentes, dizer brevíssimas palavras, antes de tratar das calúnias que me foram imputadas, queria fazer brevíssimas palavras, fazendo um registro. Aqui nesse plenário, tem alguns parlamentares que acompanham, desde 2003, o desenvolvimento de atividades no Ministério do Esporte. À época, o presidente Lula criou o Ministério, nomeou o primeiro-ministro Aguínelo Queiroz, que fez um trabalho muito importante à frente do Ministério do Esporte, até o ano 2006, e tive a felicidade de poder sucedê-lo. E poderia dizer de quão importante tem sido para mim, e acredito que para o Brasil, a experiência de ter um órgão especificamente voltado para políticas públicas de esporte, lazer e recreação. De saída, a criação do Ministério estimulou a criação de secretarias estaduais, municipais, e hoje, nós temos uma rede de gestão pública de políticas de esporte e lazer. Eu recordo, abril de 2006, quando assumi o Ministério do Esporte, tínhamos um grande desafio, e a Câmara dos Deputados foi parceira nesse grande desafio, que era realizar os Jogos Pan-Americanos. Realizamos, em 2007, o melhor Jogos Pan-Americanos de toda a história. Inclusive, porque decidimos, àquela altura, elevar o padrão dos Jogos, porque tínhamos, já então, o sonho olímpico. E o melhor argumento para sustentar, viabilizar o sonho olímpico, era realizar Jogos Extraordinários, que é o que fizemos em 2007. Ainda, nesse ano, tive o privilégio, o presidente Jonas Donizete, de compor uma bancada brasileira, em Zurique, na Suíça, uma bancada que contava com a presença de, entre outros, o presidente da CBF, do Comitê Organizador da Copa do Mundo, Ricardo Teixeira, a bancada que apresentou à FIFA, numa sessão histórica, o projeto do Brasil para a Copa de 2014. Era seleta a plateia. Estava o presidente da República, 13 governadores de Estado, e tive a felicidade, mais uma vez, de ser parte da história brilhante, incrível, que o nosso país vivia e vive, atraindo a Copa do Mundo de 2014. Mais uma conquista do esporte brasileiro. Queríamos mais, buscamos mais. Muitos têm dúvida quanto à capacidade do Brasil atrair os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Nunca havia acontecido na América do Sul. Uma campanha importante, liderada pelo presidente da República, pelo presidente Lula, mas que contou com a participação de muitas personalidades. Belé, o nosso rei do futebol, que teve um papel extraordinário na campanha. Doutor João Avelange, uma grande personalidade do futebol mundial, a maior de todas elas. O Carlos Nusman, presidente do Comitê Local, Comitê Organizador Brasileiro, muito ativo na preparação, mas também a participação dos governos. Do prefeito César Maia, depois do prefeito Eduardo Paes. Da governadora Rosinha Garotinho, depois do governador Sérgio Cabral. E de muitos ministérios, e eu tive o privilégio de poder coordenar a ação do governo federal nessa conquista importante. Eu registro isso, senhores presidentes, porque são momentos muito importantes da vida brasileira, e o esporte passou a ser uma ferramenta que oferta essas possibilidades. Recordo no dia da vitória, o presidente Lula afirmar, o Brasil hoje carimbou a sua cidadania internacional. Eu falo isso porque é uma agenda muito importante que o país conquistou, que o país realiza. Eu diria que a agenda, que seguramente, presidente Jonas Donizetti, nós teremos a oportunidade de aprofundar na comissão, mas também nas demais comissões temáticas da Casa, impõe nós trabalharmos mais naqueles três ciclos de planejamento e trabalho. O primeiro ciclo de preparação da Copa, que envolve estádios, aeroportos, esportes e mobilidade, está em curso, cerca de 100 projetos são desenvolvidos. O segundo ciclo, que impõe temas como segurança, energia, telecomunicações, sustentabilidade ambiental, tem todo o seu planejamento finalizado até o final desse ano, e a partir de 2013, entramos na fase final de preparação da Copa, com ciclo de temas operacionais. Eu digo isso porque a Copa do Mundo impõe uma concentração forte, e o Congresso Nacional está chamado a contribuir, e, mais uma vez, como sempre tem feito. O Congresso já aprovou a lei tributária da Copa do Mundo, e espero que o Congresso possa, no tempo breve, enfrentando todas as discussões, as polêmicas que existem, possa examinar, discutir e votar a lei geral da Copa, que é um documento muito importante. Existe um interesse de todos nós para que ele seja votado rapidamente, de modo que possa dar segurança jurídica à preparação no Mundial da FIFA. Eu diria, senhor presidente, que nós temos confiança de fazer uma grande Copa em 2014, assim como a preparação das Olimpíadas, que tem, na integração dos três governos, através da Autoridade Pública Olímpica, uma agenda de trabalho importante que conta no plano federal com a nossa colaboração. Falo dos grandes eventos, senhores deputados, senhoras deputadas, mas quero dizer que a agenda do Ministério do Esporte vai além disso. Há um esforço, posso falar de 2003 para cá, um esforço enorme de enfrentar o déficit de infraestrutura esportiva do Brasil. Aliás, essa casa talvez seja o principal parceiro do Ministério, através de emendas parlamentares, para ampliar a infraestrutura esportiva do Brasil. As emendas são instrumentos para a construção de equipamentos em escolas, em bairros periféricos, em grandes cidades, e agradeço, mais uma vez, o trabalho do Congresso Nacional. Tivemos a oportunidade de colocar no PAC-2, por determinação da presidenta Dilma, intervenções importantes de infraestrutura. As praças de esporte e cultura, que são filhas diretas das praças da juventude que nós criamos no Ministério do Esporte, as 10 mil intervenções em escolas públicas, que vai qualificar mais as escolas do Brasil, servirão para enfrentar esse déficit de infraestrutura no país. Mas chama atenção que a agenda do Ministério inclui também o apoio ao alto rendimento. Creio que essa sessão poderia também celebrar o resultado extraordinário dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. Um resultado histórico. Aliás, temos em Guadalajara a maior delegação brasileira que já participou de um evento esportivo internacional de todos os tempos. Portanto, há uma evolução muito importante com relação ao alto rendimento, que significa mais investimentos, mais resultados e o Congresso Nacional mais uma vez tem dado uma contribuição muito importante. Os senhores se recordam da lei votada no primeiro semestre que oferece instrumentos para aperfeiçoamento da gestão no esporte de alto rendimento no Brasil. Nós temos os contratos de gestão, os planejamentos para os ciclos olímpicos, tudo isso apontados pela legislação aprovada aqui nessa Casa. Nós temos a lei do Bolsa Atleta que criou um programa de apoio direto aos atletas brasileiros e o Brasil hoje tem o maior programa de apoio direto a atletas que um governo oferece de todo o mundo. É mais uma conquista do Brasil do esporte que passou por essa casa. Aliás, 40% da delegação brasileira em Guadalajara é formada por atletas bolsistas. E grandes e inéditas conquistas recentes, alguns devem ter visto a Fabiana Beltrame, a campeã mundial de remo, primeira conquista mundial de remo do Brasil, é bolsista do Ministério do Esporte. O Everton, meu conterrâneo do boxe olímpico, primeira medalha de ouro do boxe olímpico brasileiro no Mundial, é bolsista do Ministério do Esporte. Como também esses dois e milhares de outros atletas são beneficiados pela lei de incentivo ao esporte que os senhores votaram aqui num prazo recorde. 40 anos depois de reivindicações da comunidade esportiva, eu tive o privilégio de, como ministro, encaminhar o projeto com o presidente Lula a essa casa que em menos de seis meses votou na Câmara, o Senado examinou e a Câmara votou mais uma vez. E o efeito disso repercute na preparação, no desenvolvimento, no desempenho dos atletas brasileiros. É mais um motivo de satisfação pelo trabalho do Congresso Nacional. Mas a agenda do Ministério vai além. E aí eu me aproximo do tema que nos traz para debater com vocês na tarde de hoje, que são programas sociais. chegamos em 2003 e não havia escala em programas sociais. O que nós fizemos foi criar alguns e desenvolver outros programas sociais e esportivos. Criamos o programa Esporte e Lazer da Cidade, criamos o programa Segundo Tempo e identificamos um programa muito bem estruturado no período do governo do Fernando Henrique Cardoso, chamado Pintando a Liberdade, e demos escala maior a esse programa que nós encontramos na área esportiva do governo federal de 2002. Portanto, o esforço de dar o maior alcance aos programas sociais é que motivou a criação dessas iniciativas. Hoje, 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 nós temos o programa Segundo Tempo em todos os estados da federação. Cerca de dois milhões e meio de crianças e jovens participam regularmente de atividades do programa Segundo Tempo. Majoritariamente, 90% dos convênios para implantação do programa Segundo Tempo se dá através de entes públicos. Aliás, essa é uma informação relevante. Prefeituras, governos estaduais, universidades federais, é que compõem majoritariamente os parceiros do programa Segundo Tempo. Portanto, eu acredito que avanços poderão ser feitos para o aperfeiçoamento desse programa e chamo a atenção dos relatórios dos órgãos de controle. Ano após ano, de 2003 até hoje, ano após ano, tanto o Tribunal de Contas da União quanto a Controladoria Geral da União têm registrado os avanços na qualificação de pessoas, no projeto pedagógico, na fiscalização do programa, na gestão, portanto, da atividade do segundo tempo, o que para nós é motivo de muita satisfação. Chamo a atenção para concluir de dois assuntos. Primeiro, uma parceria do Ministério do Esporte com o Ministério da Educação. Nós estamos convencidos que o futuro do esporte brasileiro necessariamente passa pela educação. Por isso, depois de um longo processo de debate com o ministro Fernando Haddad de 2009, pactuamos uma ação conjunta segundo o tempo e mais educação. 1.006 escolas beneficiadas em 2010. perto de 5.000 escolas beneficiadas em 2011. E o nosso objetivo é alcançar o universo do programa Mais Educação, que é três vezes maior do que essa parceria entre nós e o Ministério da Educação para oferecer na escola o acesso ao esporte, lazer e recreação. E uma segunda observação e última acerca do programa Segundo Tempo diz respeito à chamada pública. Nós chegamos à conclusão que a criação do Ministério, a criação de secretarias estaduais e municipais permitiu ao Brasil constituir uma rede de gestão pública do esporte. Ao longo do tempo, essa rede cresceu. Por isso, que nós, permanentemente, de 2006 a 2011, que é o momento presente, reduzimos a participação de entidades não governamentais entre os parceiros do segundo tempo, porque já possuímos uma rede de parceiros públicos. e esse ano, em julho, em 12 de julho de 2011, organizamos uma chamada pública. Publicamos o edital e uma chamada pública para que todos os interessados em se passem do segundo tempo ali se inscrevessem. Mais de 2 mil projetos foram apresentados, pouco mais de 600 projetos foram selecionados e, por uma decisão de gestão, por uma decisão de gestão, publicamos, em setembro de 2011, a lista dos beneficiados e, por decisão de gestão, nós excluímos entidades não governamentais, porque já hoje possuímos estrutura pública para dar suporte à implantação, à atividade desse programa. É mais uma inovação no esforço de qualificar, de aumentar a eficiência, aumentar a eficácia desse programa. Chamo a atenção dos senhores acerca de a publicação no final de semana de uma trama, uma narrativa que foi publicada numa importante revista brasileira e que foi republicada, praticamente, literalmente, por muitos outros órgãos de imprensa. Chamo a atenção, primeiro, de que é uma narrativa falsa, uma narrativa fundada em mentiras, uma narrativa fundada em inverdades. Considero grave, considero muito grave o fato de que acusações que me foram imputadas foram negadas, rejeitadas perempitoriamente aquele veículo de comunicação. Mas, ainda assim, as falsidades foram publicadas. Eu registro isso porque não foram poucas as vezes que, quando acusado, nós afirmamos claramente que eram falsas as acusações e que tomaríamos medidas judiciais para repor a verdade caso aquelas falsidades fossem perpetradas. Segundo, quem faz a agressão? Eu queria sugerir aos senhores parlamentares que procurassem a informação sobre quem ataca, quem faz a agressão. Trata-se de um desqualificado, trata-se de um criminoso, trata-se de uma pessoa que foi presa. trata-se, portanto, de uma fonte bandida. Os convênios que orientaram toda essa polêmica, todo esse processo, surgiram em 2005. O primeiro em 2005, o segundo em 2006. Eu era secretário-executivo, atendi um dirigente, o João Dias, um dirigente de uma entidade esportiva que apresentou uma entidade e um projeto social numa região periférica de Brasília. Uma nova entidade, em 2006, apresentou, se inspirando nos ideais do segundo tempo, um novo projeto. Convênios foram assinados em 2006, 2007, particularmente 2007, em que etapas de treinamento de pessoal, licitação para a compra de materiais esportivos, alimentação e uniformes, todas as etapas preliminares deveriam ter sido concluídas. a partir de 2007, iniciamos o trabalho de fiscalização, acompanhamento e cobrança da implantação em 2006, 2007, desses convênios. Qual não foi nossa surpresa? Que a fiscalização apontou que não estava sendo cumprido aquele que era o objeto do convênio. O devido processo administrativo determina que é preciso dar audiência à parte. O que nós fizemos? Autorizamos as diligências para colher as informações às justificativas e, sistematicamente, havia pedido os protelatórios de adiamento de entrega de dados, de informações e, finalmente, adiamento da prestação de contas. Não nos restou alternativa que executar o convênio. E desde 2008, desde o ano de 2008, que o Ministério do Esporte atua para ter devolvido aos cofres públicos os recursos outrora repassados àquelas entidades. Portanto, eu acredito que é importante registrar que, diferentemente do que se publica, a atitude desde 2008 que nós temos é de combater o mal feito. Desde 2008, quando nós exigimos a devolução do dinheiro público, é porque nós queremos combater o desvio do dinheiro público. Quem combate à corrupção é o Ministério do Esporte, quando exige que o dinheiro repassado e não aplicado deve ser devolvido aos cofres públicos. Por isso, eu quero, de saída, reafirmar o compromisso, a determinação que dei à minha equipe, à equipe do Ministério, de não só fiscalizar, não só exigir a adequada prestação de contas, mas exigir a devolução do recurso público, que chegou, em última instância, à tomada de contas especial junto ao Tribunal de Contas da União desde o ano passado. E não interessa qual é a entidade, qual é a representação, qual é a vinculação que exista, esse procedimento é o procedimento padrão que nós executamos no Ministério do Esporte. Faz a fiscalização, faz o acompanhamento, se é imprecisão, é exigida da devolução e, ao final, se conclui a prestação de contas. Eu digo isso porque esse processo houve a revelação por parte dessa pessoa que chegou a fazer insinuações. Havia notícias de ilações que fazia, até mesmo de insinuações de denúncias que poderia fazer. Qual foi a nossa atitude sempre? Se há o que denunciar, que faça. Que procure o Ministério Público, que procure a polícia, que procure a justiça, que procure a imprensa. Faça e prove o que diz. Até aqui, esse desqualificado falou e não provou. Não provou porque não tem provas. Não provou porque não tem provas. Quem tem provas do mal feito por ele sou eu. Estão aqui. Nos autos do processo que nós instauramos de tomada de ponto especial. Aqui estão as provas da mal utilização do recurso. Aqui estão as provas do desvio de recursos. E são essas provas que nos fizeram exigir a devolução do recurso público. Eu digo isso porque eu considero muito grave, muito grave algumas afirmações, aliás, eu li em jornais hoje, que se dizia, era o seguinte, não importa a apuração, não importa o processo, o que importa é que há uma denúncia. Eu lembrei do tribunal de Nuremberg. eu lembrei de uma manifestação, de uma triste frase no Brasil, as favas com os escrúpulos, as favas com os escrúpulos, é tribunal de exceção. Acusar alguém não provar, acusar alguém sem o devido processo, é tribunal de exceção. Isso tangencia com fascismo, isso tangencia com autoritarismo. Há quem diga, mas o ministro pode se defender na justiça, trata-se de um processo político, mas o processo político tem que ter racionalidade, sob pena de instaurarmos no Brasil uma inquisição moderna, que nega a racionalidade. A antiga inquisição que levou a fogueira Galilei, Galileu Galilei, porque argumentava, sustentava racionalmente que a terra girava em torno do sol, estamos diante disso? Não há racionalidade no processo político? Tudo tem limite. Até na guerra existe limite, existe regra, existe convenção, na luta política também tem que ter limite, seja no parlamento, seja entre os partidos, seja entre órgãos de imprensa que participam do debate público e político no país, tudo tem limite. Por isso que eu quero rechaçar a publicação de informações que são falsas, a publicação de informações que não têm consistência e rechaçar a atitude de quem acha que importa pouco se vai ter processo, se vai ter avaliação, se vai ter apuração. Para nós, importa muito. Em defesa, acredito que, inclusive, a manifestação desse senhor, dessa pessoa, desse delinquente, é a reação de um interesse ferido. pesquisem sobre esse personagem. Vão saber que trata-se hoje de uma pessoa que responde a inquéritos policiais. O Ministério Público impetra a ação penal, que talvez esteja em fase final de julgamento e de decisão. Por isso, que eu creio que é importante que os senhores se atentem ao perfil de quem denuncia, porque reage ao interesse ferido. Nós não vamos recuar, ao contrário, vou procurar o Ministério Público, vou procurar o TCU e pedir que acelere a votação da tomada de conta especial e acelere a execução da decisão judicial que vai emanar de lá. Quero dizer que, desde ontem, tomei algumas decisões. Presidentes, eu estou concluindo. Desde ontem, eu tomei algumas decisões. Está aqui a cópia de um expediente que eu encaminhei ao ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que é quem compete à direção da Polícia Federal do Brasil e solicitei que fosse aberto o inquérito na Polícia Federal para apurar tudo que está registrado naquela revista. E no próprio requerimento, já coloquei à disposição todo o meu sigilo fiscal, bancário, telefônico, está tudo aberto para quem queira saber qual é a minha vida, porque eu sei qual é a minha vida, eu sei qual é o meu compromisso ético. Da mesma maneira, eu fiz questão de impetrar um pedido em nome do senhor Roberto Monteiro Gugeldo Santos, solicitando ao Ministério Público a abertura de uma apuração para desnudar tudo o que está escrito naquela reportagem. Me interessa que o Ministério Público, como órgão independente, como poder autônomo, possa apurar a farsa que foi montada e publicada a partir de depoimentos falaciosos desse senhor. Encaminhei no mesmo dia de ontem, na mesma hora, na primeira hora, um pedido de audiência ao presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República para que pudessem em audiência apresentar todas as minhas razões e desmascarar mais uma vez a farsa que tem se tentado perpetrar contra mim. Os parlamentares que me acompanham talvez estejam percebendo um... Me perdoe, presidente João Adaniziano, tão a mais. É porque é grande a minha indignação. É grande a minha indignação. Diria que a minha indignação beira a revolta. Não se pode macular a vida de uma pessoa a partir de uma mentira apresentada por um farsante. Por isso, a minha decisão, reafirmo, é ir à última consequência, impetrar ações penais por calúnia, impetrar ações civis por danos morais contra os detratores, de modo que eu possa mostrar para a sociedade brasileira e aos senhores dessa casa. Me interessa muito mostrar aos senhores dessa casa o meu compromisso, a minha conduta ética, o meu compromisso com o Brasil. Então, eu queria dizer para os senhores que essa é a minha visão do processo. Se me permitam falar uma palavra, porque sou ministro de Estado, mas sou dirigente político, sou dirigente do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, fato que me orgulha muito. Os senhores sabem, meu partido tem quase 90 anos de idade. Quem conhece a história política do Brasil sabe qual é a trajetória política do PCdoB. Um partido que sempre teve lado, um partido que não se dobrou nos momentos mais duros e difíceis da vida brasileira. E creio que é uma irresponsabilidade a segunda acusação de esquema eleitoral para beneficiar o meu partido. Isso é um absurdo, é uma farsa, é uma mentira. Creio que é uma ameaça grave à democracia, porque tenta desqualificar um partido com a história que tem, que é parte da estratégia de desqualificar os partidos, de desqualificar a política. Por isso, ainda que não tenha procuração do meu presidente Renato Rabino que está aqui presente, eu quero rechaçar essa segunda falácia de que há qualquer tipo de esquema para benefício de um partido político. Até porque a relação orientada pelo governo da presidenta Dilma é a republicana, é atender independente de partido, independente de quem seja o dirigente de uma prefeitura, de um Estado, e creio que esse é o trabalho que nós procuramos realizar ao longo do comando do Ministério do Esporte. Queria pedir perdão ao presidente Sérgio Brito ter passado um pouquinho do tempo que o senhor tinha me otorgado, mas agradecer uma vez mais a atenção de todos os senhores parlamentares. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da participação do ministro do Esporte Orlando Silva na audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.